Sou eu que vou partir O que a gente construiu Mas não é preciso dividir Fizemos tanto plano, comprando tantas coisas Mas um amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Oh 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 Obrigado.